Música Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias. Mais de 70% das localidades do Pará ainda dependem de orelhões. Emopa realiza campanha de carnaval. Saiba as causas da depressão na adolescência. Crias do Curro Velho espalham alegria pelas ruas de Belém. E o Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves é espaço de inclusão. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala dos mitos e verdades sobre dietas. Hoje é segunda-feira, 1º de fevereiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Mais de 70% das localidades do estado do Pará ainda dependem exclusivamente de orelhões. Os equipamentos são exigidos por lei e o objetivo é universalizar a telecomunicação. Mas eles são alvo de depredação e falta de manutenção. É o que você vai ver na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. O serviço de telefonia fixa por meio de acessos coletivos é feito através dos telefones de uso público, os tupes ou orelhões. Os equipamentos devem ser obrigatoriamente implantados pela empresa de telefonia responsável seguindo o plano geral de metas para a universalização, que estabelece as localidades e os locais onde os terminais devem ser instalados, além da quantidade necessária. Por exemplo, por município devem ser instalados 4 tupes por mil habitantes. Ninguém pode andar mais de 300 metros de qualquer ponto da localidade para acessar um orelhão. E 2,5% dos tupes devem ser disponibilizados para cada tipo de deficiência, sob demanda da localidade e 100% devem ser adaptados para deficiência visual. O Pará tem 33.650 orelhões, distribuídos de acordo com o número de habitantes por 2.120 localidades. Desse total de localidades, 1.499 dependem exclusivamente do telefone de uso público para fazer a comunicação, que representa mais de 70% das localidades. Daí a importância da implantação, do cuidado e também da manutenção desses equipamentos. Para atender essas pessoas carentes, que não tem outro recurso, não tem telefonia móvel, nem mesmo a telefonia nas residências. O plano é emitido pelo governo federal, é assinado um decreto em que estabelece essa meta de 4 telefones públicos por cada grupo de mil habitantes. Além disso, nenhuma localidade, mesmo que não tenha mil habitantes, ela tem que ter pelo menos 3 telefones públicos. Mas a falta de uso e a depredação fazem com que não haja manutenção nesses equipamentos. Ação essa que é obrigatória. Quem dá a manutenção dos tubos são as operadoras. São alegados realmente fatores de depredação, telefone que estão parados. E a Anatel tem buscado em reuniões bem mais estreitas e severas com as operadoras para que elas busquem cada vez mais recursos de manutenção e mantenham o telefone funcionando dentro de um patamar aceitável. O não cumprimento do plano de revitalização da telefonia pública levou a Anatel a emitir o despacho decisório nº 565, de 2 de fevereiro de 2015, a determinar a gratuidade nas ligações. Desde o dia 15 de abril do ano passado, há gratuidade para ligações realizadas para números fixos locais. Em 1 de outubro de 2015, essa sanção se estendeu para as ligações para fixos de longa distância. E a punição a empresas de telefonia deve aumentar se não cumprir as metas estabelecidas. Essa gratuidade, ela veio de um compromisso de manter os telefones públicos disponíveis, ou seja, funcionando. Ela não cumpriu essas determinações da agência. E por conta disso, a agência determinou umas obrigações e uma medida feita de 5 em 5 meses. Não cumprindo, ela é apenada com o benefício traduzido para o consumidor. Agora vamos falar de solidariedade. Com o tema O Carnaval está no sangue, a solidariedade também, dois sangue, o Hemopa realiza sua campanha de carnaval até o dia 6 de fevereiro. Nos períodos de feriado, é quando o estoque do Hemocentro diminui. A animação era o que não faltava no primeiro dia da campanha de carnaval do Hemopa. O Hemocentro dá assistência em aproximadamente 230 hospitais em todo o Pará. Cada bolsa pode salvar até 4 vidas. Quem já é doador sabe da importância de exercer a solidariedade. Eu já sou doador com certa regularidade, já tem mais ou menos uns 2 anos e acho muito importante porque sou médico cirurgião e já vi muitas vezes acontecer em casos da gente necessitar de sangue e simplesmente não ter por falta de sangue no banco de sangue. Eu estou super feliz. Eu sou a doadora há muito tempo e eu estou feliz de estar fazendo isso de novo. Até quem veio animar a festa tirou um tempinho para doar. Deu uma pausa no trabalho para vir doar sangue também. Verdade, a gente já doou sangue há mais de 10 anos. Como é que o teu coração fica em estar fazendo esse gesto de solidariedade? Como eu já sou doador há muito tempo, eu sei que mais de 6 pessoas são salvas como uma única doação. Então é interessante para todo mundo que está em casa possa doar sangue. É satisfatório. É no período de feriado, como este, do carnaval que se aproxima que o estoque de sangue do Hemopa cai em até 50%. Por isso, o Hemocentro realiza essa campanha com o intuito de arrecadar 250 doadores por dia. O Hemopa precisa realmente promover o tema da doação de sangue em todas as épocas. E especialmente no carnaval, considerando que é um período que nós temos uma redução no número de doadores e que nós temos a responsabilidade de ter sangue para atender toda e qualquer solicitação que venha nos hospitais. O Hemocentro precisa reabastecer o estoque com todos os tipos sanguíneos. Por isso, é importante se tornar voluntário. Como a gente fala que o estímulo precisa ser um estímulo contínuo, a gente sabe que a doação de sangue vai repercutir em diversos atendimentos. E o impacto maior disso, com toda certeza, é esse contexto da saúde no estado do Pará. Então, nós enquanto doadores de sangue, nós enquanto sociedade civil, de uma maneira geral, precisamos ter essa participação de uma maneira mais ativa. De acordo com o Hemopa, quem for viajar no carnaval também pode doar, pois o Hemocentro estará presente em oito municípios neste período. A campanha de carnaval segue até o dia 6 de fevereiro e até lá haverá uma programação especial no Hemocentro. Para quem deseja ser doador, tem um convite especial. Vem pra cá, você tá bem? Vem, vem, vem pra cá pro Hemopa, vem! Doa sangue, hein? Agora nós vamos falar sobre a alimentação saudável e os mitos e as verdades sobre as dietas. Larissa Cristina conversou com a nutricionista Tayana Buquerque. Tayana, vamos começar o seguinte. Quando alguém resolve que quer começar a fazer uma dieta, tá um pouquinho acima do peso, às vezes até muito, o que que essa pessoa tem que logo ter em mente? Então, antes de começar a fazer qualquer dieta, qualquer atividade física, é importante que você procure um profissional da saúde, vá no consultório, marque consulta com o médico, com o nutricionista, não pratique atividade física sem orientação também, do educador físico, porque a gente precisa conhecer como é que está o organismo dessa pessoa antes que ela possa iniciar qualquer atividade, qualquer mudança no estilo de vida. Nós precisamos avaliar as suas condições bioquímicas, ou seja, fazer exames de sangue. O nutricionista precisa também fazer avaliação antropométrica, o médico precisa fazer uma avaliação clínica, o personal trainer ou o educador físico, ele precisa verificar que tipo de exercícios você pode praticar, que não vá também lhe trazer nenhum prejuízo, lhe machucar. Então, com certeza, o primeiro passo é procurar ajuda profissional. A maioria das pessoas, quando a gente fala de dietas, elas vão nesse embalo da moda, a dieta da revista, a dieta que saiu na televisão. Nesse sentido, são muitas as dietas restritivas, que restringem algum grupo alimentar. Isso é positivo? A pessoa deve ter cautela com esse tipo de dieta? Então, gente, as dietas da moda, inclusive, elas não são de todo ruim, né? Elas têm alguns pontos positivos, porque elas podem trazer alguma coisa de diferente para sair da monotonia. Mas as dietas muito restritivas, elas com certeza podem trazer mais prejuízos do que ajudar. De uma forma geral, o que eu sempre coloco para os meus pacientes é, nenhuma dieta altamente restrita faz perder peso da maneira adequada. Porque a questão não é você apenas emagrecer, não é você apenas perder peso, é você perder a gordura, não massa muscular, não líquido, e fazer com que esse peso se mantenha durante o período após a perda, né? E que você continue feliz, que você continue com a vida, levando a vida normalmente, sem grandes sacrifícios. Então, a gente precisa ponderar aí as dietas da moda e as dietas restritas só se for com auxílio profissional. Dayana, vamos agora para aquele senso comum, que são aquelas dúvidas mais comuns das pessoas. Tem gente que diz assim que comer TV e assistir, na verdade, comer e assistir TV engorda. Por que que isso tem uma relação de alguma maneira? Porque quando você come assistindo televisão ou conversando com outras pessoas, você está tirando o foco, né, da sua alimentação, você deixa de comer consciente e passa a comer, se alimentar muito mais, comendo muito mais do que se você tivesse concentrado na sua alimentação. Agora, tem pessoas que utilizam a água quente em jejum, porque acreditam que isso queima gordura. Isso pode ser verdade? Não, de jeito nenhum. Então, gente, entendam o seguinte, para a gente queimar gordura, existe todo um processo fisiológico, é uma mobilização que a gente faz de alguns hormônios, sabe, para estimular a queima de gordura, enfim, a água, ela por si só não vai ter esse efeito de queimar gordura. Agora, tem gente que pergunta assim, é possível comer saudavelmente em fast foods? Depende do fast food. O que é fast food? É comida rápida, né? Se o lanche rápido for saudável, sim. Agora, a maioria dos lanches rápidos que a gente tem aqui na nossa cidade não são lá muito saudáveis, né? Então, é bem complicado você querer se alimentar nos fast foods que a gente tem de opção aqui atualmente. A gente mantém aquela regra que para emagrecer, é preciso comer em pequenas quantidades? Sim. A gente não deve, por exemplo, comer muito de uma vez só, né? E o ideal é que você não passe longos períodos sem se alimentar justamente para que você não fique com muita fome e queira comer tudo de uma vez. Então, o ideal é a gente fracionar, mas isso também depende de cada caso. Isso tem que ser avaliado individualmente, a quantidade e a frequência com que você consome o alimento. Por isso que a gente enfatiza a importância do profissional da saúde, né? Orientando aí essas dietas. Agora, aproveitando o gancho, na gravidez, tem várias gravidez que a gente vê que são fitness, que fazem exercícios e também fazem dietas. Isso é aconselhável, também arriscado, tem que ter aí uma ponderação? A turma fitness, né? Que engravida, normalmente ela já tem conhecimento prévio de alimentação, já tem profissionais que os orientam. Então, normalmente, quando essas pessoas fazem esse tipo de dieta, na verdade, é uma dieta para equilibrar, né? Para que a grávida não ganhe mais peso do que o necessário e que o seu bebê esteja bem nutrido. Com certeza, a maioria dessas pessoas não tenham dúvida, eles procuram ajuda profissional. A questão são as pessoas, as grávidas, que normalmente não tinham esse estilo de vida, né? E que depois que engravidam, decidem por conta própria fazer algum tipo de dieta. Aí é mais arriscado, bem mais arriscado. E, Tayana, tem pessoas que elas acreditam que pelo alimento ser light ou diet, ela pode comer bastante. Isso é errado? Totalmente errado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, às vezes, um alimento diet não necessariamente é saudável. Por exemplo, algumas pessoas acham que refrigerante, por ser diet, ele é saudável. Não, isso é totalmente fora de questão, né? Então, se é light ou se é diet, se você comer em grande quantidade, por exemplo, o alimento light, você pode engordar. Porque tudo vai depender da quantidade. Da mesma forma, se você consumir um alimento que ele é calórico, mas em pequena quantidade, não necessariamente isso vai te engordar. Então, é preciso também ter cautela de que alimento escolher e como ingeri-lo, né? E te digo mais, alguns alimentos que são considerados diet ou light, eles têm, por exemplo, uma grande quantidade de sódio, né? E esse sódio aumenta a retenção de líquido, pode aumentar a pressão arterial. Ou seja, não necessariamente é saudável. A gente precisa tirar esse mito de que light e diet eu posso consumir à vontade. E quando a gente fala nas comidas naturais, muitas pessoas perguntam, ah, mas tudo que é natural faz bem para a saúde? Não necessariamente. Então, às vezes, o que é natural, e no meu corpo pode não ser tão... o meu corpo pode não aceitar bem, né? E para outras pessoas, pode ser que não tenha nenhum problema. Então, isso vai depender justamente da avaliação que a gente faz. Por exemplo, algumas pessoas têm uma certa intolerância ao glúten, né? A lactose. Outras pessoas, não. Então, eu não posso estabelecer que certas coisas, elas são boas ou ruins. Isso depende de cada caso. Agora, a questão da água, ela ajuda a emagrecer, tomar bastante água? Tomar bastante água é extremamente importante para que o nosso organismo, o nosso metabolismo funcione da maneira correta, né? Se você não ingerir água da quantidade correta, é mais difícil com que o seu corpo funcione para o emagrecimento. Mas não é que você vai tomar água e por causa disso, só por causa da água, você vai emagrecer. Não existe essa lógica direta, né? Então, a gente precisa manter o organismo em equilíbrio para que ele consiga perder peso também em equilíbrio. Agora, uma telespectadora ligou para a gente e ela fala assim, por que a vizinha dela fez uma dieta, emagreceu 10 quilos e no caso dela, ela fez a mesma dieta e não emagreceu? Quer dizer, o que é bom para ela, não é bom para mim? Com certeza. Então, o nosso metabolismo, ele é diferente. O meu metabolismo é completamente diferente do seu. Quem vai avaliar isso? É o profissional de saúde. Então, as dietas, elas precisam ser personalizadas. Agora, o que é muito complicado é que as pessoas, elas ficam muito... Elas buscam muito essa questão de dieta. Não, você precisa procurar mudar o seu estilo de vida todo, né? O seu estilo de se alimentar, porque fazer dieta não tem que estar relacionado com a perda do prazer alimentar. Você precisa se alimentar de forma mais saudável, de forma com que isso encaixe com o seu estilo de vida. Você precisa ter todo um estilo de vida mais saudável para que a dieta não se torne uma tortura, né? E o nosso metabolismo, ele é completamente diferente. Então, por exemplo, eu posso avaliar, no seu caso, que o seu metabolismo é um pouco mais lento, a sua forma física, a sua composição corporal, ela é diferente. Então, em cima disso, eu vou usar estratégias diferentes com o qual eu usaria com a sua vizinha, por exemplo. E aí, com certeza, o processo de perda de peso vai ser diferente. O que não significa que, ah, eu não consigo emagrecer. Não. É porque eu preciso usar outras estratégias com você que é diferente da sua vizinha para a gente conseguir ter uns resultados muito bons. Tá certo, Tayana. A gente agradece pelos seus esclarecimentos. Eu aproveito para lembrar a todo mundo que a Tayana Albuquerque, a partir de hoje, vai ser uma das comentaristas aqui do nosso Nazaré Notícias. A gente vai estar aqui toda semana falando de vida saudável, alimentação com qualidade, e, o mais importante, a importância da participação sempre do profissional de saúde para estar orientando todo mundo. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, mandar perguntas para a Tayana, basta ligar para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. De acordo com uma pesquisa da Serasa, metade dos consumidores não está conseguindo pagar suas contas depois que perdeu o emprego. E algumas empresas não contratam trabalhadores com dívidas muito altas, o que é contra a lei. Em 2015, 50% dos consumidores que procuraram os postos de atendimento da Serasa ficaram inadimplentes depois de perderem o emprego. Muitos desempregados que procuraram o serviço de proteção ao crédito estão preocupados em sair da lista de restrição porque acreditam que, com o nome sujo, não conseguirão uma nova vaga no mercado de trabalho. Mas a ação de fazer consulta para contratar um trabalhador é proibido por lei para as empresas. Mais de 21% dos jovens têm sintomas de depressão. Desse total, 5% já tentaram suicídio. Os dados são do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas. Saiba alguns dos motivos da depressão na adolescência e como reconhecê-los na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva. A adolescência é uma fase de conclusão de personalidade que passa por altos e baixos e muitas vezes pouco compreendida. Nesse momento é importante a atenção e cuidado pois é uma formação que vem desde a primeira infância e vai se efetivar nesse momento. O período traz consigo um risco crescente, a depressão. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas aponta que 21% dessa população tem sintomas da doença. Em geral, o adolescente se torna mais suscetível por ele estar com personalidade de informação. Essa personalidade um pouco mais fragilizada faz com que, diante de dificuldades e não tendo um suporte social adequado, especialmente familiar, com que o adolescente possa ser conduzido realmente a quadros depressivos até bastante graves de se tratar. O seio familiar tem papel tanto benéfico quanto maléfico nesse processo. O seio familiar é um suporte social de suma importância para quadros depressivos apresentarem um prognóstico bom. Então, quando você tem um ambiente familiar que é realmente patologizante, eu coloco dessa forma, você tende a ter um quadro depressivo realmente bem mais profundo, mais difícil de se tratar, porque aquele paciente ele vem fazendo tratamento e volta para o mesmo seio onde talvez ele tenha até desenvolvido esse quadro. Outro fator que deve ser levado em consideração é a ausência dos pais que estão cada vez mais distantes dos filhos porque o mercado de trabalho exige e também que muitas vezes passam para a escola a responsabilidade da formação moral desse adolescente. Quando hoje o mercado de trabalho exige que os pais estejam cada vez mais tempo fora de casa, a formação de valores muitas das vezes vem do meio externo, não vem de casa. Hoje nós temos um movimento também de algumas famílias que atribuem essa tarefa, vamos colocar assim, até a própria escola, a igreja, enfim, quando a formação moral não se dá também fora de casa. Mas também temos que entender que é um papel familiar muito importante. E como o mundo hoje apresenta valores um pouco distorcidos, de fato fica um pouco confuso para a cabeça do adolescente que valores seguir quando ele não tem essa base dentro do seio familiar. Na população de adolescentes e jovens adultos, uma em cada dez pessoas já pensou em algum momento em tirar a própria vida. De acordo com o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, 5% dos jovens declarou ter feito uma tentativa de suicídio. Você, muitas das vezes, não tendo a sua personalidade bem formada, você, pela necessidade que o adolescente tem de se sentir inserido dentro de um grupo social, se sentir aceito, não sendo aceito, muitas das vezes, no seio familiar ou então no meio em que conviva, ele vai lutar contra aquilo que ele é. e muitas das vezes essa luta só vai se encerrar quando ele se derrota. Então, ele, muitas das vezes, comete ou suicídio ou então ele se boicota no dia a dia ou então mesmo até o que eu digo de suicídios meio inconscientes. E no dia a dia ele vai se gerando danos físicos e até psíquicos mesmo. A dose homeopática, vamos colocar assim, e acaba realmente se conduzindo a um suicídio. Para ajudar essas pessoas é importante estar atento aos sintomas. Isolamento social é um deles a longo prazo. Angústia, sentimento de angústia quando você vive esse sentimento por um longo período, não ligado a nenhum luto, nenhuma perda inicialmente. É importante que vocês estejam atentos e procurem realmente uma orientação profissional para que seja fechado um diagnóstico. A depressão é uma doença grave cada vez mais frequente na população mundial. A Organização Mundial de Saúde apontava que a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo em 2030 somente. Em 2014 ela já foi apontada como isso. Em 2002 existiu uma pesquisa de quadros depressivos no Brasil onde apontava que apenas 2,8% da população brasileira já tinha tido algum quadro depressivo maior. A última pesquisa em 2012 apontou que já tínhamos saltado para a porcentagem de 8,3% da população brasileira em algum momento da vida já tinha passado por um quadro de depressão maior. Então são números alarmantes. A tendência infelizmente com a situação atual do país e eu tenho visto isso no dia a dia na psicologia clínica na qual eu exerço os dados são alarmantes e tem crescido realmente. A Universidade Federal do Pará convocou os alunos de graduação que ultrapassaram o prazo para a conclusão do curso ou excederam os períodos permitidos para trancamento de semestre para comparecerem até sexta-feira na faculdade onde estão vinculados. Os estudantes precisam apresentar defesa para possível regularização do caso ou perderão vínculo com a instituição. O processo de prescrição ou jubilamento como é mais conhecido acontece quando o estudante não cumpre as atividades da graduação no tempo determinado pela universidade. A lista com os alunos que ultrapassaram o prazo estabelecido para a conclusão do curso está disponível no site www.fpa.br voltamos falando dos meninos e meninas do Curro Velho No último final de semana aconteceu o desfile oficial do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho Foram mais de 150 jovens e crianças espalhando alegria pelas ruas de Belém A alegria era contagiante com o tema Chuva de Amor por Belém o Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho saiu as ruas da capital paraense em seu tradicional desfile carnavalesco Foram três semanas de preparação para o grande dia do desfile Bem, a preparação na verdade a gente fez em três semanas o carnaval este ano é um carnaval muito cedo e o nosso mais cedo ainda que é no sábado magro e foi um prazer graças a Deus deu para aprontar tudo com a equipe que estava trabalhando estava à frente então tudo no tempo tranquilo O Carnaval das Crias do Curro Velho surgiu em 1929 e após 22 anos a tradição se mantém levando alegria por onde quer que passe Eu me torno criança por isso que eu estou aqui trazendo a minha netinha minha filha meus vizinhos nós moramos bem aqui a gente não perde todo ano estamos aqui O desfile saiu da praça Batista Campos rumo ao Curro Velho toda a sua alegoria tinha Belém como inspiração Belém na verdade sempre foi inspiração para muitos momentos da área cultural então nesses 400 anos a gente resolveu homenageá-la e aí a gente fala de uma Belém uma Belém histórica de uma Belém que retrata o patrimônio histórico uma Belém da movimentação cultural e aí a gente traz várias personalidades que usaram Belém como inspiração também como enida de morais como os artistas visuais como os artistas da literatura da música da música Cerca de 150 crianças e adolescentes estavam envolvidos na escola de samba e não faltava animação Ah, é sempre um prazer a ideia na verdade é criar oportunidade é oportunizar a gente na verdade aproveita o carnaval como pretexto para tratar de temas como cidadania como meio ambiente como a socialização entre eles são temas transversais que a gente aproveita essas temáticas como carnaval para estar tratando dessas questões é a base do nosso carnaval Eu me sinto feliz é uma oportunidade estar aqui estar comparecendo em todo o carnaval eu espero voltar no sair também de novo para dar uma alegria para a minha mãe também Michele levou o filho para participar pela primeira vez do desfile e conta que brincar o carnaval é tradição da família A minha família ela sempre viveu muito carnaval eu gosto muito de participar do carnaval então eu queria mostrar para ele qual é esse lado cultural aproveitar e no ambiente infantil que é importante para ele Para a coordenação do evento todo o trabalho desenvolvido durante três semanas valeu a pena Vale muito a pena e vê-los felizes tranquilos com a autoestima lá em cima é o que nos alimenta também A partir de hoje o cruzamento da rodovia Augusto Montenegro com a Rua da Marinha está fechado Segundo a CEMOB a alteração vai durar o tempo necessário para execução de trabalhos no local A alteração vai impossibilitar que o condutor que vem da Rua da Marinha cruze a via e acesse Augusto Montenegro no sentido Icoraci assim como aquele que vem pelo entroncamento para acessar o centro de Belém pela Rua da Marinha A opção para os condutores que estiverem no sentido Entroncamento Icoraci é seguir pelo contrafluxo da Augusto Montenegro até a Rua C do Gleba A CEMOB orienta que os motoristas utilizem as vias paralelas para evitar congestionamentos As linhas de ônibus que trafegam na área também tiveram os itinerários modificados A Universidade Federal Rural da Amazônia realizará concurso público para preenchimento de 154 vagas A repórter Caroline Guimarães tem os detalhes São mais de 138 vagas distribuídas para candidatos com nível fundamental médio e superior As inscrições iniciam no dia 2 de fevereiro e seguem até o dia 3 de março Confira agora como acontecerá o processo seletivo As inscrições serão realizadas no site do Centro de Processos Seletivos que é www.ceps.ufpa.br Entre as vagas ofertadas 40 cargos de níveis C, D e E são para o quadro permanente da instituição 5 vagas são reservadas para pessoas com deficiência e 11 vagas são reservadas para negros As 138 vagas restantes são de ampla concorrência O processo seletivo será composto de uma prova objetiva que será realizada no dia 15 de maio de 2016 em Belém Castanhal e Parauapebas O prazo de validade do concurso público será de 2 anos a contar da data de publicação do resultado final no Diário Oficial da União prorrogável por igual período Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias E a gente lembra que você pode participar aqui do Nazaré Notícias participando da produção do jornal enviando uma sugestão de tema para as nossas entrevistas para as nossas reportagens e também enviando uma foto sua para que seja exibida aqui no jornal Nazaré Notícias todas as segundas e sextas-feiras você pode fazer isso pelo WhatsApp número 98802 3444 e a gente vai exibir as fotos que nós recebemos hoje vamos acompanhar as fotos a primeira foto de hoje foi enviada por Rosinete Pantoja das crianças da creche do centro comunitário Alain Kardec no bairro do Jurunas a segunda foto é daqui de Belém também foi a Maria Aparecida que enviou e ela é do bairro de Fátima ela nos enviou duas fotos a primeira dela com os netos Hugo e Carol em Marudá e a segunda também ela está na foto com o esposo na virada do ano em Marudá também então estão aí as fotos de hoje a gente lembra você que você pode participar conosco o número é 98802 3444 você envia sua mensagem sua sugestão participa conosco da produção do Nazaré Notícias envia sua foto e aparece aqui na tela da TV Nazaré participe o cursinho municipal realizado pela Prefeitura de Belém prorrogou o prazo de inscrições para o processo seletivo são 600 vagas ofertadas em 3 turnos os alunos da rede pública de ensino tem até o dia 12 de fevereiro para se inscreverem no processo seletivo do cursinho municipal o período foi prorrogado devido a grande procura em consequência também principalmente do grande resultado do pré-vestibular municipal que nós tivemos mais de 200 alunos já aprovados contabilizando com a Universidade do Estado do Pará tivemos 11 primeiros lugares incluindo a Universidade Federais e o Sisu e Universidades também Federais do Brasil como a Universidade Federal do Rio de Janeiro Universidade Federal do Paraná Universidade de Roraima e a Universidade do Amapá então em consequência disso fomos praticamente obrigados a prorrogar esse prazo até o dia 12 de fevereiro as vagas são destinadas apenas aos alunos da rede pública são 600 vagas ofertadas em 3 turnos para se inscreverem no processo seletivo o aluno deve se deslocar até o cursinho municipal localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro e deve apresentar os seguintes documentos foto 3x4 comprovante de matrícula da rede pública comprovante de moradia do município de Belém além do RG e CPF a orientação é que todos os candidatos cheguem cedo que esse aluno procure chegar cedo nós estamos numa média que a gente procura mais ou menos até essa semana agora em torno de 300 a 400 alunos já segundo informações da secretaria já estamos em torno mais ou menos alcançando de 500 a 600 alunos por dia De acordo com a coordenação do cursinho municipal a seleção dos candidatos acontece por meio de uma prova com 15 questões de matemática e redação ela acontecerá no dia 16 de fevereiro e o resultado final será divulgado no dia 8 de março Muitos candidatos se inscreveram no processo seletivo do pré-vestibular com o intuito de conseguir uma vaga É uma oportunidade que a Prefeitura de Belém está dando a nós alunos que não temos condições de pagar um cursinho para a gente valorizar um pouco as coisas públicas Foi uma boa oportunidade que surgiu para nós jovens porque vai abrir mais portas mais oportunidades para nós fazermos o vestibular Segundo a coordenação do cursinho em 2016 o ensino terá novidades Este ano nós viremos a fazer um trabalho direcionado aos conceitos básicos da matemática com relação às quatro operações para que realmente fortaleça isso para esse nosso aluno num contraturno Por isso que a gente vamos trabalhar numa média de 16 professores de matemática e a redação também uma outra novidade vamos trabalhar com paralelo com o professor de redação com os sociólogos e os filósofos para poder dar uma ferramenta melhor para eles poderem desenvolver uma boa redação que consiga adquirir mais conhecimento E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia Em Belém capital paraense a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva e trovadas A temperatura mínima pode chegar a 23 graus com máxima de 33 Em Macapá capital do Amapá o tempo deve permanecer nublado mas sem previsão de chuva A mínima poderá chegar a 24 graus com máxima de 34 Já em São Luís capital do Maranhão o sol aparece entre nuvens sem possibilidade de chuva A temperatura mínima deve chegar a 25 graus com máxima de 33 Desativado desde 2010 o Jardim Sensorial do Bosque Rodrigues Alves foi reinaugurado em homenagem aos 400 anos de Belém O espaço desperta os sentidos e promove a inclusão social Nossa equipe foi conhecer um pouco desse lugar Quem visitar o Bosque Rodrigues Alves em Belém poderá contemplar mais um espaço o Jardim Sensorial sua principal finalidade é fazer a inclusão de pessoas com deficiência visual Prioritariamente para eles inicialmente mas a proposta é deixar esse acesso maior para todas as pessoas com deficiência e claro as que não tem também deficiência vão poder estar adentrando espaço fazendo tendo esse contato com as plantas com as espécies que a gente tem vegetais aqui expostas No Jardim Sensorial o visitante pode observar a presença de 15 espécies aromáticas e medicinais entre elas o gengibre e a babosa O nosso setor de flora fez essa seleção eles verificaram justamente essas diferenças de textura as mais pontiagudas com a textura mais macia as mais ásperas e tal para que a gente pudesse estar fazendo isso além do aroma e também procuramos verificar com o critério as nossas plantas medicinais conhecidas aqui da região então a gente procurou deixar bem regional O Jardim Sensorial estava desativado desde 2010 mas a partir de agora quem visitar o espaço poderá ter os seus cinco sentidos despertados através das espécies A intenção é o toque porque nós temos as plantas em cada planta a gente tem uma placa em braile com a língua portuguesa para que traje esse toque do tato com o tato também a pessoa vai conseguir sentir a textura vai sentir o aroma e todas as pessoas vão poder estar contemplando aqui a natureza as pessoas que não tem a deficiência visual vão poder contemplar a natureza ouvir como a gente está aqui ouvindo todo esse barulho gostoso da floresta os pássaros aqui cantando então os sentidos aqui são extremamente aguçados com certeza Dona Odaleia é deficiente visual e diz que o espaço só vem a somar na inclusão social muito importante era o que estava faltando para nós deficientes visuais porque você como eu estava comentando agora você entra ali e você precisa de um guia agora não pelo tato que nós temos vamos aqui conseguir ali a planta muito bom espaço gostei muito está começando agora então muito legal as escolas que visitam o bosque também tiram aprendizado do jardim porque é o chás que ajuda a gente a melhorar e por isso os deficientes podem pegar na corda e sentir as placas que querem dizer o nome das coisas por isso que é muito importante para os deficientes eu acho muito interessante visto que a escola ela também trabalha a inclusão e eles conhecendo que no bosque tem essa oportunidade dos alunos que tem deficiência visual terem a oportunidade de conhecer as plantas que muitas vezes a gente tem em casa que a maioria dessas plantas também tinha na minha casa então é muito fácil a interação entre eles é muito importante isso de acordo com a educadora os visitantes poderão ajudar na manutenção nós estamos trabalhando em conjunto os setores de educação ambiental e flora aqui do bosque para fazer essa manutenção e fazendo também as melhorias e mais adequações que a gente vai com o tempo percebendo justamente com as visitas das pessoas interessadas que gostam do espaço que querem ter esse acesso ao espaço vão estar mostrando para a gente o que a gente precisa estar melhorando mais ainda então essa manutenção vai ser feita o tempo todo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagem você pode enviar mensagem pelo whatsapp o número é 98802-3444 se você quiser rever os nossos vídeos você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá a gente se encontra